Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se o governo Bolsonaro tivesse se empenhado na ajuda ao Instituto Butantan, por exemplo, nós teríamos o dobro de brasileiros vacinados. Essa foi uma das questões que foram levantadas hoje na CPI. Só o fato de ter acontecido isso já é motivo para que Bolsonaro seja punido juridicamente. Só isso. Nós poderíamos ter o dobro de brasileiros vacinados. Isso para falar exclusivamente da questão do Butantan, para não dizer a respeito das outras vacinas, das outras possíveis ações. Bolsonaro não ajudou em um centavo a confecção da vacina pelo Butantan. Para a AstraZeneca, por exemplo, ele destinou 1 bilhão e 900 milhões, quase 2 bilhões de reais. Para o Butantan não teve um centavo. Por quê? Porque era do governo do estado de São Paulo. Na cabeça dele isso poderia favorecer o Dória. E isso iria implicar nesse projeto que ele tem de reeleição. Porque é só isso que ele pensa. Em manter esse poder. Em sustentar esse castelo de areia que ele chama de governo Bolsonaro. Isso é repugnante. Isso é mais do que revoltante. Isso é criminoso. A fala hoje do Dimas Covas, presidente do Butantan, ela traz uma série de questões que precisam ser colocadas para o Brasil de uma forma muito objetiva. Bolsonaro age criminosamente toda vez que é levado em consideração as ações dele contra, é importante deixar essa palavra frisada, contra as vacinas. Ele foi contra as vacinas. Não só do Butantan. Ele é um sujeito que acreditou nesta porcaria de imunização de rebanho. Ele acreditou nas piores coisas. Ele se deixou levar, inclusive... Porque a gente tem que pensar quando fala isso, né? Porque aí transfere a culpa para terceiros. Mas sim, tem terceiros culpados também, como é o caso do seu Osmar Terra, que sempre defendeu esta porcaria aí de imunidade de rebanho. Mas a revolta é muito grande. A revolta é muito grande. Levando em consideração que o Instituto Butantan, hoje, é responsável por mais de 60%, cerca de 64% dos brasileiros vacinados. Imagine se fosse levar a cabo o desejo do Bolsonaro de não ter a vacina Coronavac no Brasil. Só imagine isso. Tente imaginar. Eu vou trazer um pouco hoje também das ações dos governistas que, a cada dia que passa, estão tendo mais dificuldades de defender o governo Bolsonaro. Sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo. Sempre fazendo esse pedido, lembrando a você para dar este like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E ainda bem, tem dado certo. Eu quero agradecer a você que se inscreve aqui no canal, você que entende a importância de canais progressistas terem voz. Para nós, existe um caminho gigantesco para nós ainda. Você vê que ainda somos um canal pequeno, mas nós estamos batalhando para chegar lá. Com a sua ajuda, nós vamos chegar. Inclusive, se você puder indicar o nosso canal para outras pessoas, fala, cara, vê esse carequinha aqui, parece que esse cara sabe alguma coisa, entende alguma coisa, inscreve lá no canal dele. Não que eu saiba, tá? Estamos aqui num processo de aprendizagem. Mas, por favor, ajude para que o nosso canal possa crescer. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado aqui pelos nossos vídeos, tá bom? Uma questão importante sobre o governo Bolsonaro, né? Além do governo federal não ter dado um real para o Instituto, para o Butantan, nós tivemos também essa inação do governo associada à campanha contra. Eu não vou colocar hoje aqui, porque já coloquei anteriormente, talvez coloque futuramente novamente, mas os vídeos que mostram o Bolsonaro fazer campanha contra a Coronavac e a narrativa, né, vacina, a narrativa dos bolsonaristas contra a Coronavac é algo cruel. É algo que revolta muito. Porque muitas pessoas hoje, inclusive agora, nesse momento, não tomaram a vacina e não vão tomar a vacina por conta destas mentiras todas que foram colocadas lá. Nós tivemos uma fala do Girão, que eu vou colocar daqui a pouquinho o vídeo para você acompanhar, que é algo revoltante. Você fala, como pode esse sujeito ser senador? A mesma coisa acontece com o Luiz Carlos Reince. O Luiz Carlos Reince, ele defende, ele vai até o Senado e ele defende este maldito tratamento precoce. Ele chegou hoje, hoje, a citar o cientista francês, o Didier Raul, e olha aí o que o próprio Didier Raul fala. O maior defensor da cloroquina, médico francês, admite pela primeira vez que medicamento não reduz mortes. O próprio cientista que o Luiz Carlos Reince cita como referência, que é uma coisa assim, ô meu pai, o próprio cientista está dizendo que não funciona. Então, assim, é chocante, é fora de qualquer, sabe, é de uma crueldade sem tamanho, porque isso leva pessoas à morte. Ele ainda vai lá e cita, o Nelson Sargento, que morreu já com 90 e tantos anos, tinha câncer, e aí o próprio Dimas Covas tem que dizer, olha, a eficácia da vacina diminui com avançadas idades, né? Mas é assim, é assustador ele usar a própria imagem, né, do Nelson Sargento para ir contra a vacina, na frente do sujeito que é o responsável pela vacina, que as coisas são muito transparentes, nunca houve ninguém que escondeu isso, a vacina com o avançar da idade, e ela perde a sua eficácia, mas ainda é importante, porque sem a vacina é morte certa. Então, assim, olha, eu não sei realmente o que está acontecendo com o Brasil, porque nós estamos a cada dia que passa vendo pessoas que foram eleitas para afundar este país, para levar as pessoas à morte. A sorte hoje é que a Carla Zambelli e a Bia Kicis, que são deputadas, que não tinham nada que está fuchicando lá dentro do Senado, hoje elas não foram lá. Parece que foi meio que uma estratégia da tropa de choque do Bolsonaro de não participar hoje desse depoimento. O Flávio Bolsonaro também não foi lá para fazer bagunça, para fazer aquelas besteiras que ele faz para ficar causando, porque talvez eles tenham descoberto que não faz sentido você combater algo que não tem argumento. Aí quando você coloca alguém para falar, tem esse girão que é assustador. Eu vou deixar a fala do girão junto com a resposta do Dimas Covas para você entender como que eles estão deslocados da realidade. O sujeito pega uma postagem de fake mais uma vez, mais uma vez. A gente teve, como coloquei no vídeo, vou deixar o card aqui para você, colocamos aqui no vídeo o pessoal falando sobre a Mia Khalifa lá dentro e agora é essa fake news sobre fetos abortados. Eu vou deixar para você o girão e a resposta do Dimas Covas para você entender. Um estudo acadêmico publicado na China em 9 de abril de 2020 sobre a vacina Sinovac contra a Covid-19 esse estudo faz menção às células H-E-K-29-3-F. É o termo Fischer. Seria possível o Butantan disponibilizar, porque essas células aí são extraídas de fetos abortados. Eu queria saber se era possível o Butantan disponibilizar a amostra laboratorial da Coronavac ou permitir que um laboratório independente fizesse a referida análise? Senador, essas células são células disponíveis comercialmente. Elas não entram na produção da vacina. Elas temos um processo de controle de qualidade. A vacina é produzida em uma outra célula que se chama Vero, que é uma célula de rim de macaco. Está certo? Não é uma célula embrionária humana. Quer dizer, essas células que o senhor menciona são células hoje disponíveis para empresas de biotecnologia. Todas as biofarmacêuticas do mundo utilizam células, sejam células humanas como essa, a REC, que é uma célula usada principalmente até em processos biotecnológicos, não no caso dessa vacina, mas isso é de uso universal. Em relação a essa vacina, especificamente são as células Vero, que é uma célula de macaco, de rim de macaco, e é utilizada na produção de outras vacinas, não só essa Coronavac. Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. então está aí, toma, Pepsi-Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. e o governo acha isso normal. E aí você vê a utilização de notícias falsas que pegam um dado que tem alguma relação e transformam isso em algo mentiroso. Dá a entender que as pessoas iriam abortar e que os fetos iriam ser utilizados e que por isso a própria produção da vacina iria incentivar aborto, que são relações completamente imbecis, estúpidas, canalhas, mentirosas. E aí você percebe uma resposta como essa que coloca uma pessoa dessa no seu lugar. É assustador, gente. Ontem, nós tivemos uma fala do Omar Aziz, o presidente da CPI, com um debate que ele fez, uma discussão, na verdade, com o Girão, que mostra claramente a postula do Girão, como que ele atrapalha, como que ele está lá para ferrar com tudo, para atrapalhar só. Veja o que aconteceu ontem na CPI para você entender o que eu estou dizendo. É o nosso Girão. Vossa Excelência é um oportunista. E um oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue por que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência que não entende patavina de saúde quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, eu repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Calma não. Nós acordamos lá e eu... Eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? Proveito de quê? Proveito de quê, senador Marzi? Senador Marzi? Está aí, esse é o Girão. Hoje a gente viu lá, além desse Heinze, tentando defender tratamento precoce e usando essa fala imbecil, né, do francês que ele mesmo disse que não funciona, que cloroquina não tem nenhuma relação com a diminuição de mortes. A gente viu lá o Marcos Duval também, na mesma situação. Os governistas dizendo que nunca ouviram falar de corrupção no governo Bolsonaro. Está precisando de otorrino lá no Senado. Precisa de gente lá para cuidar da audição desse povo. Nunca ouviram falar de corrupção no governo Bolsonaro. Então a gente percebe essa dificuldade desses governistas em defender. Hoje até, alguns deles até desistiram de ir lá. E a gente percebe por outro lado informações que são extremamente relevantes. Uma delas é que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a vacinar. Nós poderíamos ser o primeiro país do mundo, segundo as palavras do Dimas Covas. Então, assim, a gente não sabe aonde que vai terminar isso, porque a cada dia que passa de CPI a gente percebe que os crimes do Bolsonaro aumentam, aumentam. E a tristeza é que, pelo menos até agora, e aqui eu tenho que colocar um certo grau talvez de ceticismo nessa história, mas eu não tenho uma esperança de que ele vá ser punido por isso, apesar de gostar, gostaria muito que ele fosse, mas a gente não tem nem a esperança disso. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso que eu passei nesse vídeo de hoje. Você acha que Bolsonaro vai ser punido nessa CPI? Você acha realmente que os responsáveis por esses mais de 450 mil mortos vão responder juridicamente por isso? Você acha que nós vamos ter justiça a essas centenas de milhares de mortos? Coloque o seu comentário aqui. Vou pedir para você dar o like no vídeo, sempre peço isso para você, ajude o nosso trabalho, a gente nunca pede dinheiro para você, a gente pede para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, são as coisas que a gente pede, faça isso agora por favor, se você ainda não fez. Para você que já se inscreveu e está aqui com a gente, muito obrigado, agradeço a você que se inscreve, se você está inscrito, veja se você continua inscrito aí, porque às vezes acontece isso também, o YouTube desinscreve as pessoas, muito obrigado a vocês que dão esse respaldo para o nosso trabalho, nós estamos com muita garra todos os dias trabalhando para você. você pode ser membro do canal e aí você vai conversar conosco num grupo especial do WhatsApp, um grande abraço e até a próxima.